A campanha de Lula acionou o Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira para que a Corte obrigue as prefeituras a conceder transporte gratuito no segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro. Na peça, os partidos que compõem a coligação Brasil da Esperança solicitam que sejam adotadas providências administrativas para garantir a participação da população nas urnas. O mesmo pedido foi feito no primeiro turno, foi parcialmente negado, com o TSE determinando que apenas as prefeituras que já concedem o transporte gratuito mantenham o benefício. Segundo a frente dos prefeitos, o custo de sessão de transporte gratuito seria de 165 milhões de reais. Zé? Olha, esse item, transporte de eleitores, ele sempre foi muito discutido no Congresso Nacional. Levar esse assunto para ser discutido no Tribunal Superior Eleitoral, eu acho uma transferência de poderes sem limites. Houve uma época em que o candidato podia simplesmente colocar o carro à disposição ou ir lá e buscar de ônibus ou de carro os eleitores levar para votar e voltava para casa. Isso aí era uma época das chamadas concentrações onde se colocavam eleitores, daí a origem do termo curral eleitoral. Colocava os eleitores, levava para votar e evitava ali o assédio e voltava, né? Eram tempos diferentes. E agora houve toda uma regulamentação sobre eleitores. É crime eleitoral transportar eleitores. É crime eleitoral, a não ser autorizado pela justiça eleitoral. No primeiro turno houve esse mesmo pedido. E o TSE, quem é que vai pagar por isso? Ou seja, quem é que vai pagar a conta? Não pode jogar esse custo nas costas do empresário que faz o transporte urbano brasileiro, né? Que já é privatizado. E é um claro exemplo de que privatizar de qualquer maneira dá errado. Porque é um setor que não funciona direito. Mas isso é outro assunto. Agora, jogar esse custo nas costas de alguém é que é complicado. A primeira decisão do TSE é o seguinte. O governador que decidir fazer ou a prefeitura, que arque com as despesas. E deve continuar assim. É natural. É o mesmo TSE. Não vai tomar medidas diferentes. Vigana. Vitor, há uma frase muito dita aí por economistas que sempre pregam um Estado menor, uma autonomia maior do cidadão. A frase parece que surgiu nos anos 30, mas foi muito divulgada através de Milton Friedman, que é E é impressionante como a esquerda, não apenas no Brasil, mas no mundo, aqui nos Estados Unidos, então os democratas agora que tem uma linha muito parecida com o PSOL e o PT aí no Brasil, eles amam usar essa palavra gratuito, gratuito, isso gratuito, transporte gratuito, absorvente gratuito, gratuito, gratuito. De gratuito não tem nada. Não há lanche gratuito. Alguém vai pagar essa conta. E normalmente quem paga essa conta, essa conta vem exatamente do dinheiro, do cofre público, dos nossos impostos, né, que são suados, colocados ali, né, pra aqueles que pagam seus impostos em dia, eles, os políticos, eles não têm o menor carinho com esse dinheiro. Eles querem exatamente entrar nessa onda aí do gratuito, do gratuito, mas é isso. O Zé falou muito bem, não tem nada de graça aí não. Alguém está pagando essa conta e colocar essa conta nas costas dos empresários, do setor privado, esse sim, setor privado que gera e produz riqueza, não é o Estado que faz isso. São os empresários, é o capital privado que gera riqueza. Colocar isso nas costas dos empresários e do capital privado não é justo. Você, Shelp, que achou do pedido em dois minutos. Eu acho que é absolutamente desnecessário e é um abuso. Eu sou contra que os contribuintes, ou seja, que as prefeituras, né, tenham que pagar, tenham que bancar, subsidiar o transporte, mesmo no dia das eleições. É claro que existe uma dificuldade maior pra algumas pessoas pra chegar nas zonas eleitorais, no local de votação. Imaginem num fim de semana, quando tem menos ônibus, as pessoas já passam a semana toda pegando ônibus, chega no fim de semana tem que votar e tem menos ônibus à disposição. Fica mais tempo esperando no ponto, gasta ali em São Paulo, por exemplo, quase nove reais de ida e volta. Muitas vezes moram em lugares que, portanto, estão mais longe, inclusive dos locais de votação. Nos bairros mais ricos, normalmente os locais de votação são mais próximos, há uma disposição maior e há também outras opções de transporte. Então são as camadas mais pobres justamente as que têm mais dificuldade no dia da votação e não é por à toa que é também nas camadas mais pobres que a abstenção é historicamente mais alta. E é justamente a camada de pessoas, de eleitores, que vota mais em Lula. Isso já foi identificado diversas vezes. É por isso que o PT está tentando fazer isso. Mas o que chama a atenção é a postura contrária, a postura da campanha de Bolsonaro, que antes do primeiro turno, quando houve uma decisão do STF para que aquelas prefeituras que já tinham como tradição da gratuidade do transporte no dia das eleições mantivessem essa gratuidade este ano e não suspendessem essa gratuidade por conveniência política, o que a campanha Bolsonaro fez foi ir ao TCE para tentar limitar a decisão do ministro Barroso lá no STF para que essa gratuidade não fosse garantida nessas prefeituras que já tinham isso como tradição. Então fica aí o contraste da postura de uma campanha tentando conseguir a gratuidade e a outra tentando impedir a gratuidade. Você, Mota, um minuto e meio. Eu preciso pouco tempo, Brown. Nada do que vem do Estado é gratuito. As passagens desses ônibus gratuitas serão pagas com dinheiro público. Dinheiro que vem dos impostos pagos pelo próprio cidadão. É a postura de tutelar o cidadão, que precisa ser levado pela mão para votar, que precisa ter inúmeras instruções, que precisa ser obrigado a votar, porque senão ele não cumpre o seu dever democrático. É tratar o eleitor como se fosse uma criança incapaz de tomar as suas próprias decisões. O próximo passo é dizer ao eleitor que ele não precisa nem votar. Pode ficar tranquilo que essas decisões já vão ser tomadas por ele. Rapidinho a essa, Fiuza. Um minuto. Será que está fechado o áudio aí, Fiuza? A gente não está te ouvindo ainda. Está fechado, está fechado. Pronto. O assunto, Vitor, aí é, pode chamar de populismo tarifário, demagogia fiscal, orçamento inventado. E aí, para esse assunto, eu me socorro dos entendedores. Então, eu queria perguntar àqueles que entendem de responsabilidade fiscal no Brasil, o que eles acham dessa medida? O senhor Armínio Fraga, o senhor André Lara Rezende, o senhor Pércio Arida, o senhor Pedro Malan, esses que fizeram história no Brasil, justamente nesse assunto, eu gostaria de saber o que eles acham de mais esta medida, que o Lula já disse que vai acabar com o teto de gastos. E esses personagens, esses economistas, apoiam o Lula. Não estou nem falando do verão passado. Eu quero saber, os senhores ilustres economistas, quem é que vai pagar essa demagogia sobre a qual os senhores não falam? É o Odebrecht? É a OAS? É a Pfizer? É o Itaú? Quem é que vai pagar? Se não tem quem pague, É o problema, senhores ilustres economistas do Plano Real, de responsabilidade fiscal. Aquela matéria sobre a qual os senhores ensinaram o país. E agora vocês estão com o Lula. Esclareçam, por favor, o público, sobre o que os senhores acham agora disso.